A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, noiado. Ô, noia. Ô, boiola. O bêbado, o Gabriel dormindo. Quem que é esse aqui? É o Vitor, mano, dormindo. Todo mundo pregado, todo mundo morrendo de sono. O Igor, que deu mancada no show. E aí, peguei o que foi, né, oi? Instrumento. Obrigado. Vamos dormir até amanhã, falou. Vamos dormir até amanhã, falou. Vamos dormir.